Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado e a partir de agora vai ficar essa uma hora e meia com a gente aqui, trazendo muita informação, dividindo informação, nos fazendo reclamação, que a gente tá aqui também pra isso e mantendo esse contato direto com você que tá aí do outro lado. São 11 horas e 10 minutinhos, estamos no ar e estamos com tudo pra você que tá aí do outro lado ficar muito bem informado, ficar por dentro do que tá acontecendo aí na cidade e também fazer a sua denúncia pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Eu quero começar esse programa mandando um beijo pra Bia Feitosa. A Bia Feitosa é a mãe do Lucas! Dona Bia, a confusão foi minha, o Lucas chegou aqui com o olho roxo, dizendo que apanhou ontem porque eu chamei a senhora de vó dele. Olha só que erro! Não se preocupe que o erro foi meu, tá? Um grande beijo pra Dona Bia que fez aniversário ontem. E hoje tem mais uma pessoa especial fazendo aniversário, Lu! Olha Lu, tô de olho em ti, hein? Luciana, que trabalha com a Mariane Azevedo, minha amiga do coração, começou como minha ortodontista, hoje é minha amiga do coração, continua minha ortodontista, mas também minha amiga. E a Neidinha, um beijo pra todos vocês e Lu, um beijo peixinho, coração explode pra você, né? Tô de olho em ti, olha a exclusividade, hein Lu? Tô logo te avisando. Vamos lá, eu quero mandar também um beijo muito especial pro meu querido compadre Wagner Pina, que tá fazendo aniversário hoje. Meu compadre, feliz aniversário, muitos anos de vida e muitas realizações a partir de novembro, se Deus quiser. Eu digo a partir de novembro porque muitas coisas maravilhosas acontecerão a partir de novembro, mas sempre acontece todos os dias coisas maravilhosas. Mas mais ainda, a partir de novembro, um grande beijo pra você. Vamos lá falar do nosso Agora Impresso de hoje. Hoje, terça-feira, edição de 1227, tá aqui, 13 de outubro de 2015. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje. A gente destaca aqui a morte da criança, né? De ontem, de 12 anos, morreu ontem afogada na Ponta Negra, porque tava lá nadando em área proibida. Infelizmente, ela ficou por cerca de três horas sumida da mãe. A mãe achou que ela estivesse num lugar e ela estava em outro e, infelizmente, depois, o corpo de bombeiros foi lá e acabou resgatando o corpo da criança. Nesse dia das crianças, uma notícia trágica, né? E é destaque também no nosso programa da comunidade de hoje. O nosso Agora Impresso está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa pra você ficar por dentro de todas as notícias. Indo pro trabalho, indo pra escola, indo aí pra... Indo pra escola... Eita, ele foi embora, o jornal. Eu ia botar em cima da mesa, o jornal foi embora, depois eu pego. Indo pra escola, indo lá pro trabalho, todo mundo que quer ir, vai passear, vai pro centro, vai resolver alguma coisa. Compre o teu Agora Impresso no Sinal, na padaria, nos terminais que ele tá lá pra trazer informações pra você. Vai ter o portal, diretor? Portal, tá aqui o portal. Esse é mais um meio de comunicação que a gente mantém com você, é o nosso Portal em Tempo pela internet, www.portalemtempo.com.br, onde você, além de ficar muito bem informado com as notícias de última hora, também fica informado aí com os nossos vídeos, dos nossos boletins, boletim manhã e boletim à noite, e o nosso jornal em tempo e também o Agora, viu? Então, todas as informações que você precisa saber pra ficar aí por dentro das notícias de última hora, e também a nossa rádio web, que tá ali no canto superior direito, onde você ouve ali a coletânea escolhida com muita graciosidade, muito carinho, pelo Emi Fadu e pelo Lobinho, e você não ouve só roupa nova lá, é importante eu dizer isso, né? O diretor acabou de me corrigir aqui, você não ouve só roupa nova. Toca roupa nova também, mas não é só isso que toca, não. Ok, você aí do outro lado, então fica muito bem informado com o nosso Agora Impresso, o nosso jornal Amazonas em Tempo, o nosso portal, tudo isso pra você ficar aí por dentro dos últimos acontecimentos. 11h14, a gente não vai mais falar da fumaceira? Vem aqui comigo então. Daqui a pouco a gente vai falar da fumaceira, o que aconteceu, o resultado aí. Eu quero saber quantos dias a gente já tá nessa luta. Da última vez que eu falei, o diretor me corrigiu aqui, me disse, Eduardo Asfora, que hoje retorna aqui à direção do programa, ontem estava de folga, no dia do aniversário dele, né? Porque tinha que ser no dia da criança, né, Dudu, pra tu nascer, né? Então ele disse que a gente estava em seis dias, já deve ter o quê? Os dez dias que a gente tá com essa fumaceira aí, todos os dias. Às vezes ela dá uma treguinha e às vezes ela vem intensamente. Hoje foi um outro dia que o dia amanheceu aí nublado. Mas olha só, gente, a gente já vai começar o programa aí com tudo. Você que tá aí acompanhando o programa, já vamos ver aqui uma matéria show de bola. Porque hoje e amanhã, o Agora vai mostrar a situação da BR319. Os nossos repórteres fizeram a viagem Manaus-Maitá de ônibus pra sentir na pele o que esse pessoal passa pra poder enfrentar a BR319, viu? E na primeira reportagem, você vai ver que as condições de tráfego melhoraram. Mas a rodovia ainda revela muitos problemas. É muita coisa que ainda tem que consertar. E é o que a gente vai ver agora na reportagem de Marquinhos Pereira. Coloca na tela. Cheguei aqui com 12 anos, já tô com 29 já. E a estrada até hoje nada? Veio falar que sai, sai, nada. Transporte é muito difícil. Só quem tem realmente coragem pra entrar, né? Quem segue de carro sabe que pode ter surpresas. Não tem nada aqui, né? Nenhum ponto de venda pra nada, não tem. Mas a gente tá enfrentando essa estrada aí. Nos primeiros quilômetros, a viagem parece tranquila. Só que quanto mais o motorista avança pela BR319 em direção a Porto Velho, mais atento ele precisa ficar. A estrada tem grandes retões em boa parte dela. E muitos buracos. Durante a viagem, a estrada revela alguns problemas. Áreas de queimadas, como essa aqui, são muito comuns. E isso incomoda quem passa e também os moradores da região. O pessoal passa e joga uma bagana de cigarro, né? Alguma coisa assim, né? O pessoal que trabalha aqui na empresa joga. Aí qualquer... Como tá muito seco aí... Aí o fogo começa, não tem como parar mais não. Vai embora. Algumas queimadas também são feitas para limpar as áreas de plantio. Resultado? Vegetação seca e muita fumaça. Foi o que o Rodrigo, aventureiro, mais viu em três dias de caminhada. A mochila foi a companheira de viagem. Normalmente eu ando, uns 40, 45 quilômetros por dia. Pego uma carona antes do final da noite e dei o acampo em algum lugar. A estrada que traz aventura para alguns é a rodovia do futuro para muitos. Longe não é, né? Porque não tem acesso, né? Agora... Não sei se vai ter, né? Vai ter, será? Agora vai, né? Quem sabe, né, seu Sidney? A dúvida existe há anos por aqui. Se vai sair ou não o asfalto. Não é de hoje. A estrada, construída na década de 70 e abandonada nos anos 80, é motivo de um impasse histórico entre preservar e desenvolver. Nasci, me criei aqui, estou criando meus filhos aqui, né? Então eu não tenho condição de ir para a cidade, né? Então a gente tem que enfrentar aqui mesmo, né? Devagar, mas é difícil, mas o difícil mesmo é a estrada só. Três trechos estão em obras. O DENIT recupera as pontes e faz desvios. Mas os trabalhos estão ameaçados nos quilômetros 250 e 655, entre Manaus e o Maitá. O IBAMA encontrou irregularidades no licenciamento ambiental. Mas as condições da estrada já melhoraram. E isso tem trazido algumas novidades. Depois de 21 anos sem ônibus nessa região, a rota volta a funcionar. Nós fizemos a viagem de Manaus para o Maitá de ônibus. É o que você vai ver na reportagem de amanhã. Que precariedade, né? É isso que a gente tem para dizer. É uma situação precária. É uma estrada que causa problema durante a viagem, durante o percurso. Perigo, perigo, perigo de vida, de acidentes graves com essas pessoas que precisam utilizar essa rodovia aí para poder chegar até os seus destinos. E olha só o que a gente traz para você. Uma problemática que dura desde a década de 70, não foi isso que a Marquise disse? É 70, né? Desde a década de 70, que foi quando, enfim, a rua foi aberta e a rodovia foi aberta, a estrada foi aberta. E aí, na década de 80, esqueceram, simplesmente abandonaram a estrada. Então, a gente espera, francamente, que se resolva essa situação e que, principalmente, que a gente tenha esse acesso. O Amazonas, ele é um estado caracterizado aí por muita água. Claro, nosso rio, Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, todos eles passam por aqui. Então, a gente traz aí essa dificuldade que a gente enfrenta, porque o nosso acesso é fluvial. E quando a gente tem uma estrada que pode levar a gente, uma BR que pode levar a gente para o resto do país, a gente vê uma BR nessas circunstâncias. Então, é preciso que o poder público tome imediatamente providências para se trazer aí uma melhor condição de escoamento. Escoamento de mercadoria, escoamento de produção rural e, principalmente, produção agrícola e, principalmente, que a gente tenha acesso, acesso às pessoas que precisam trafegar pelo país, que tenham um acesso digno e de segurança. Porque, principalmente, o que a gente mais exige nessa situação é segurança. Essa rua, essa estrada aqui, ela não é segura. 11 horas e 20 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, muito obrigada pela audiência, você que está aí, viu? Olha só, você que está aí do outro lado, a gente vai conferir agora uma dica da Jaque Santos. Fala aí, Jaque! Realizar seus sonhos ficou muito mais fácil com o Sao Incape. E no dia 18 de outubro, tem carro, mais três motos só no quarto prêmio. Eu ganhei no Sao Incape! Todo mundo está comprando e muita gente está ganhando. Faça parte dos felizes ganhadores do Sao Incape! Neste domingo, tem carro, mais três motos, só no quarto prêmio do Sao Incape. Renault Duster, zero quilômetros, mais três motos Honda CG 125 Pan ES. E o melhor, só o Sao Incape tem chance extra. É Sao Incape! É só o realizado! Ao adquirir o título de capitalização Sao Incape, você serve 100% do direito de resgate da Jaque Amazonas. Deixe essa alegria tomar conta da sua casa. E neste domingo, tem muito dinheiro, do primeiro ao terceiro prêmio. E só no quarto prêmio, tem o Renan Duster, zero quilômetro, mais três motos Honda CG 125 Pan ES. Premiação sugerida no valor líquido total de 80 mil reais. E o melhor, só o Sao Incape tem chance extra. Você tem duas chances de ganhar comprando um título. E você ainda concorre a 10 prêmios de mil reais no giro premiado. Tudo isso por apenas 10 reais. Essa é a Sao Incape, é sonho realizado! 11 horas e 21 minutos, a gente vai trazer no próximo bloco, informações de trânsito, um capotamento com nove pessoas dentro do carro. Você consegue imaginar? Era uma besta? Era uma van? Não! Era um carro de passeio com nove pessoas. Essas e outras informações a gente vai trazer já já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho